Pronto, ativede Aí já joguei E aí E aí O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eita que era aí E aí Está aparecendo e que não vai aparecer Aí apareceu, 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 apareceu Hombre Ah Jesus, entrei no bagulho errado Entrei na live do CS, em vez de entrar na live do PXG Cadê o patrocínio? Já tinha enviado no grupo lá Porra, mudei agora Ah, cacete Estou voando Aqui é vários configurazinhos Aqui é o meu brasileiro para eu achar uma defensa E aí, carai Atação Aqui é o meu brasileiro Se inscreve e ative o seu canal E aí 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 Obrigado. Platão! Perará! Pai... Qual foi, qual? Foi Gaú? Foi? Pai... Pai, pu... Pai, pu... Pai, pu... Pai, po... Pai... PAP PAP Oh... O que é isso? se a king ou persian, lógico que eu vou pegar persian, se a king é chato pra cacete cadê meus pokeball? toda vez eu mudo essa desgraça desse inventário aqui, toda vez eu tenho que ficar mudando de novo se lascar viu? cadê meu... ih, faltou um... cadê essa merda? acho que é essa aqui, essa merda eu vou pegar um persian que é a suti ai, eu não vejo pra cacete hum, como foi? hum é isso, é isso hum puta aliada hum 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 Tu ta onde? Bacana Eu achei bagulho aqui mas eu vou de madeira Nem adianta pra tu Hehehe É bosta É verdade Pois é né Rapaz ficou interessante a PG fez uma atualizaçãozinha ai né Porque Você taca a bola agora e desce um raio em cima de você Não tinha isso Foi quando que você fez essa atualização? Foi hoje? Tem que ter um Quanto começou a jogar aqui? Não tinha ainda né Pois é com esses dias então Mano vai de plume muito roubada vei tem 12 skills Desses 12 E 4 é passiva Ta ligado? Tipo Muito Muito roubada vei Na moral É porque você não tem level pra usar vei E eu acho que também você não usa Que é Shine Declare não sendo usa não Mano se você visse como é roubado isso vei Eu só deixo ela Os cara fica batendo nela Ela taca poison pra tudo que é canto Eu não preciso usar nada Ta ligado? Cê ta doido? Cê ta doido? Que viaja Que viaja esses raiozinhos viu Puta merda É 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 Só deixa Por isso que a galera disse que Natura não é clã ta ligado? Não faz nada deixa ai batendo a bicho estuprou ai matou todo mundo Já era E nós falamos o que? Cata os estilites põe Taca umas bolas ali e sai Voado O que? Outfit o que? É É Estilites é o que faz Isso aqui você pode comprar também Hum Pois é Não é caro mesmo dai Todo item que de toda pra você ter feito Opa Tude Tamo junto brother Valeu ai Sigo sim mano Sigo sim Tamo junto Hahaha Zaga Ai ta longe Ih Já Já estudei o programa Ih porra tem uma ali Já foi Abrir Abrir aqui a live do cara aqui Abrir aqui a live do cara aqui Isso se chama fogo na bunda Hahahaha Não Mas é bom tio Tipo Você não gasta tanto por quebola Você pode vender essas graças ai no NPC Ou botar pra vir lá É Muito chaco Ai Taca um Baguizão aqui Opa Já terminei Caraca moleque que é isso Opa Opa Babai Você que abdurou um persia 32 pokebola Mentira que eu não gastei 32 Ou gastei não sei Vamo Vamo lá O Manuzinho não botou Não botou o link da stream dele Então Vamo ver ai qual que é Vamo Tundizera Tundizera Guilherme Tundizera É Passeiro da forçada Eita porra Pera ai que eu to errado ai Cadê ele zaga Cadê ai O O Vaseiro Essa porra desse flare rubre do bagara Ainda tem que ficar de olho pra não passar É Vamo ver Vamo ver É Isso ai Deixei aquele follow... É o quê? É isso aí, meu madeiro! Aquele like... Opa, peraí que aqui tá cheio de pedra... Desgraça, errei as pedras... Cê tá ligado, né? Opa, peraí... Vou pra cá... Passa em cima do lago... Daquele down... Entrega a quest... Voltando pro 150, hein, meu parceiro? Vamos voltar pro 150... Só o filé do bode... Que porra é essa? Oi, gata quer descer, derrotou o quê? Cara, Needle Queen... O Egliturf... O Egliturf já ratei... Vamo catar Needle Queen, tem que catar essa desgraça mesmo... Vamo lá pra safari... Vamo catar... 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 Vazia meu rapaziero! Abre a essa porra aí meu rapaziero! Ixi! Só isso! Tem de zaga, zaga e tento! É mesmo, tô com uma fome meu rapaziero! Ixi! Ai carai! Cê não tem nada na vamo que eu tô erguinho meu rapaziero! Eita! Eu tô... Não! I don't know! Ai dee! Tô falido! 900 mil só mano! Tô falido! Tô com 900 mil só! O que merda é essa? O que merda é essa? Tô com um viado meu! Isso aí é antigo meu rapaziero! Ai dee... Ai já meti um banezão aqui! Nem dee nem aí! Banezão das negui! Banezão das negui! Banezão das negui! Banezão das negui! É o quê? É dele e saga! É... Vou botar essa porra aqui! Opa! Valeu! Darks85! Tamo junto meu parceiro! Porra! Porra! É uma honra! Acompanhei sua live esses dias aí meu parceiro! Meu brother! Tamo já pra carai! Carai! Queria eu! Tô conseguindo nem pegar status do bagulho ainda! Do... De afiliado ainda! Tá longe pra carai! Essa... Essa porra de média de 3 por live! Tá me fudendo! Caralho! Mas ainda chega lá! Tá em quase 2 por live! Então... Tá de boa! É verdade! Hahaha! Caralho! Preciso de uma bike aqui! Demora muito pra... Caralho! Fiquei! Oh! Valeu mano! Valeu mesmo véi! Agradeço de coração! Tamo junto! Pronto! Cara! Eu fiquei tão empolgado aqui! Fiquei tão feliz aqui! Que eu errei os botão tudo! Ele só vai deixar... Minha live aberta ali! Eu tenho que ajustar! Eu tenho que ajustar esse negócio do bot! Eu botei pra 5 minutos! Mas acho que vai ficar muito chato! 5 minutos! Fazer aquele hunt! Maneiro aqui! É... Aquela... Ah... Desgraei! Basta aquele revive maneiro! Vai, 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 vai. Aí o que é que nós faz, nós borrola o sistema, né, porque só pode gastar 40 balas, eu tenho mais de 300 balas da safari aqui Aí eu vou usando as outras, e as 40 que eu catei lá eu não uso agora Aí fica mais tempo aqui dentro dessas graças, a não ser que ele conta essas 20 também Quebra, não sei, vamo ver se tem ele e zaga, rapaziada Oi? Django, peraí É, Django tem, Green Island também, Lost Island tem um bocadinho É, aí tem também, só que onde mais tem é Django Isen Pô, você abre aí, pô A minha live, né Caralho, você tá contando 2? Esse bagulho tá com pabela Caralho, tô empolgadão agora Tô em estado de choque Eita, pxg travando, olha aí Pô, tu tá com um TP aí Ah, pois fique esperto, porque de vez em quando raramente tem umas cagadas aí que eu acho uns baú de ouro Ou baú de prata Aí se eu ver aqui, eu já tago Já meto o louco aí, tu vem doido aqui e já abre o bagulho, tá ligado? Ah Ah, não sei nem quanto é aqui, vale Ah, é melhor pra tu, é melhor tu abrir também Pô, como é que tu cata os bagulho massa aí, tá ligado? De ouro? Certo, mas tu é advento, tu tem que ir lá, catar os bagulho Nesses mapas secretos Tu Oi? Então, você achou o mapa e foi lá onde o mapa falou? Hum O que? Não escutei O que? Ah, sim, 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 sim Dropou aquilo? É, você tá ligado que é advento pra dropar, eu não sei se ele dropa ou se ele faz a lâmpada mágica lá aqui Ele faz, né? Ah, tá, então é só legal Nossa Ah Pô, você tá doido Você pode, a lâmpada mágica, eu não sei se o cara escolhe ou se pode vir Shine Charm Que Que No caso, você usa e ele fica com, tipo, um cheiro atraindo o Shine, tá ligado? Você Pegar mais rápido o Shine E E Vim Você pode trocar por alguns milhões Não É infinito Naquela conta, né? É entre um, você não pode passar por outra conta que eu não Usou a lâmpada, já era Tá ligado? E 60 milhões, eu acho Uhum Ou mais Aí também, meu filho, pra você fazer Haaa Pô, eu acho que você deve matar um Zen Pc fortão, não sei o que Atrás de coisa, pegar a coisa e catar a coisa Mano Aí também, depois que você faz, eu acho que é um ou dois meses tentando fazer Mas depois que faz o Roku, que dá, meu parceiro Tá doido Hum? Sim, não, Rank A, certeza Agora Skill, aí não sai, né? Mas acho que o Rank A só libera com Skill 90, a parte 90 Eu digo mais, eu acho que esse bagulho de fazer Shining Charming deve ser lá pra Skill 100 100 de caralhada lá Mas é bichão, nós só o bagulho aqui no peito, pra que Pokémon passar o lança, porra? Hum O cara fala aí, se aparece um bagulho não, nada dá um 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 ou cê vai querer uma grana lá, vinte kk ou quinze kk em grana em uns itens mas é melhor o cara fazer shiny shiny ou outro itemzinho lá que cê pode fazer também que é caro pra cacete só que a galera faz mais shiny shiny que é pra catar os shiny tipo tu quer fazer projeto de shiny então tu já tem um shiny que tu quer fazer qual o shiny mais caro do teu clã aí? nossa só tem isso? não, mas shiny manetrick é indezer, então isso ai já não conta, só pega indezer não, tem um shiny raichu que é cento encaralhada também que o maluco tava querendo ontem se ouviu ele falando tem um shiny magneton, tem um shiny... esqueci o nome daquela girafa ambulante qual o nome daquelas graças? anfers, do anfers, pescoço sul do ar, tem um pescoço grande da peste anidoku velho, não lembro mais qual foi o pokémon que eu peguei aí, a diliket Ah, eu tô na safada Vou botar lá na desgraça lá em cima Ah, é Needle Queen, Needle Queen, lembrei Eu vi ele aqui, eu lembrei Nem precisa o cara voltar lá Tipo, eu tô em dúvida em qual é, se era o roxo ou se era o azul, tá ligado? Se eu jogar a Pokébola E dar a mensagem do nome do cara da Quest É porque aí? Se não der, é porque é o outro Aparece a mensagem, quer ver? Aparece, não sei o que falando Vamos, temos que capturar todos Ou vamos capturar todos Deixa eu ver aqui Ah, e temos que pegar todos Vai, isso mesmo Needle Queen, o azulzinho Ah Ah 3 4 5 5 6 8 10 10 10 10 Aí ele faz live pra coisa lá, esse dia eu entrei no live de tem umas, não sei se era 17, 30 pessoas agora, acho que... Só que ele faz de tigre, né, tigre puro. Caraca, tá em choque, moleque... ... ... Obrigado. Obrigado. Desgraça, perdi o bagulho. Fui ler a mensagem no Uroplá da faculdade e perdi o catch ali do bagulho e o bagulho sumiu. Que merda. Que merda. Oxi. Que merda. 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 Aí dentro Já tropei box aqui no barulho Depois sei pra mim quanto Qual que é a média de block Do Needle Queen A média de block Do Needle Queen Boa É parceiro, nós temos que catar essas graças de qualquer jeito Então vamos catar essa merda Vamos sofrer um pouco aqui Vamos sofrer um pouco aqui Vai ser do... luta Vai ser doloroso catar esse desgraçado O que eu fiz com essa data Vamos lá, desafio dado, desafio cumprido Vai ser do... luta Ai, rapaz... Tá com fome já Rapaz, esse Pokémon tá comendo mais do que eu Isso ainda não é possível não Tem que trocar o Pokémon um cara com um pokémon comendo mais do que você, não rola cadê o outro? é isso ai opa, opa gode demais ai vinha ali vai vindo isso aqui é um negócio de quest caracata sumiu é meu vei sim ou 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 Yes ou 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 vou botar no hotkey não, não posso usar hotkey não, porque se eu usar hotkey, ela vai usar as 40 que o jogo me deu, e não as que eu já tinha, tá ligado, tem que saber fazer logo, disparar na oi aqui no bagulho e não as que eu já tinha, tá ligado, tem que saber, tá ligado, tem que saber, tá ligado, 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 tá ligado Obrigado. Ah, caçamba, vou puxar até aqui. Puxei o pokémon longe pra desgraça, quando chegou a ler ele voltou. Tem que matar ela aqui mesmo e tentar lurar com os outros. Vou pegar ela e esquiva assim. Tchau. Jogador Lady Gaga. Derrotar alguma coisa. Esses caras estão... Como aí? Friendnet com a Threadboy né? É. As caras também tudo da VO. É. Mais outra box pra conta meu beijiro. É. O jogo filha da mãe. Travando toda hora. Se eu tivesse com um PC ruim eu ainda diria que era culpa do PC né? Mas porra. Desgraça de servidor. Os caras faz cagada viu. Os caras vão juntar servidor aí com essas merda aí. A espi... A espi... a espi... a filha da toda em casa. Ai tá... Ah tá travando geral ele. Olha aí Boa 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 ótimo É verdade, eu posso vir por aqui também, né? Ei, bota aquela boa lá do... Eita, caceta, esqueci. Boa do... Graça, esqueci o nome. É, 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 é. Ai, sim. É, isso não era não. É, 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 é. É, 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 é. É, é, é. É, 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 é. É, 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 é. Pô, pimenta. Pô, pimentinha. Molho. Pimão. Tá dando umas cortada a música. Caralho, tem um filho da puta aqui dando KS, velho. E aí que tá me dando KS lá, eu dou KS aqui também. Mata. Ninguém mata o Kangaskhan agora. Tá desgraça. Então você pode dar uma boa gruta assim. Não sei, por que ela گ guia outra pergunta. Ah, eu sou da KS lá na Ruy, é, Í, é! Oh, já é heard. Obrigado. E só matar o Azul que é o que eu to precisando, tá ligado? E só matar o Azul. 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 Obrigado. Paro. Entendi. Eles vão começar a fazer isso de sacanagem. Eles viram que a gente tava botando o boss aqui. E aí subindo lá em cima. É não, não é o Will não. É o Pagota. Ele gosta de tirar onda também. O que é isso? O que é isso? Olha lá. Os dois saíram. A terra lá em cima. Tá ligado? Só ficou um. Vamos dizer que era ele. Essa música é foda. Então... Tchau. 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 Muito obrigado. 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 Muito obrigado.